Os estádios de Brasília e de Fortaleza são os que estão com as obras mais avançadas entre todas as cidades-sede que vão receber os jogos da Copa do Mundo. De acordo com o Ministério do Esporte, o Estádio Nacional de Brasília está com 56% das obras concluídas. Já no Castelão, em Fortaleza, mais de 63% do trabalho está pronto. O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, visitou hoje o Estádio de Brasília. A obra do Estádio Nacional de Brasília, Mané Garrincha, está dentro do cronograma. O ministro do Esporte e o governador do Distrito Federal visitaram hoje o canteiro de obras e ouviram as explicações dos engenheiros. A arquibancada inferior está finalizada, o setor intermediário está 90% pronto e a montagem da arquibancada superior está em andamento. A FIFA, que é a organizadora da Copa do Mundo, referenda o avanço não só da engenharia de construção civil, é o que tem de mais avançado na engenharia de construção civil do mundo, é o que tem de mais avançado em projeto arquitetônico, em sustentabilidade, em exemplo também de preocupação com a inclusão social. E creio que dessa forma Brasília reafirma o seu compromisso e a sua vocação, não só como sede da Copa do Mundo, mas também como sede da Copa das Confederações. No último mês foram iniciadas as instalações da tubulação de água e esgoto, da parte elétrica e dos ramais de telefonia. O acabamento também já começou a ser feito. A intenção do governo do Distrito Federal é receber a abertura da Copa das Confederações em 2013 e o maior número de jogos da Copa do Mundo em 2014. O plano do governo é isso, é posteriormente fazer uma licitação internacional, porque esse é um espaço multiuso que a cidade precisa para o seu desenvolvimento econômico. E nesse sentido nós não temos dúvidas que vai ser uma das arenas mais disputadas, porque aqui tem a capital do país, patrimônio cultural da humanidade, aqui tem a maior renda per capita do país, quarta cidade em população do Brasil e, portanto, esse espaço aqui será um espaço de oportunidades e mais uma arena para o desenvolvimento econômico do Distrito Federal. Além da visita ao Estádio Nacional de Brasília, o ministro do Esporte está visitando as obras em todas as outras cidades-sede da Copa do Mundo de 2014. Brasília e Fortaleza são os dois que têm o calendário mais avançado em relação ao cronograma previsto. Os dois estão com mais de 50% das obras já concluídas. O ministro Aldo Rebelo também disse que todos os estádios que vão ser utilizados na Copa das Confederações em 2013 vão ficar prontos dentro do prazo. A competição reúne as seleções campeãs de cada continente e vai ser aqui no Brasil em junho do ano que vem. Brasília, Fortaleza, Belo Horizonte e Rio de Janeiro já estão confirmadas como sedes dos jogos. Salvador e Recife aguardam decisão da FIFA para serem incluídas no torneio.